E aí galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal BIS. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Oji Velocidisc. E afinal, é uma Gravel ou não é uma Gravel? Uma Speed ou uma Gravel? Enfim, a gente fica entre meio sem saber o que falar. Muita gente, enfim, não tem ainda noção do que é essa bike. Falando um pouco sobre geometria dela, a gente vai falar um pouco sobre a geometria, sobre configuração e tudo mais. Geometria, pessoal, a gente fez um comparativo de geometria. E assim, ela fica muito próxima da Gravel Racing. Então hoje a gente tem visto o mercado ir para um rumo onde estão saindo dois estilos de bike Gravel. Umas bikes Gravel para conforto e endurance e algumas Gravel para racing. São bikes mais rígidas e mais agressivas que entregam um pouco mais de performance. Por exemplo, quando a gente fala em bike, a gente fala em Specialized, que é a marca referência hoje de mercado em bicicletas importadas. E a Specialized, ela tem duas bikes, que é a Diverge, que é uma bicicleta mais voltada para endurance, e a Crux, que antigamente era um bike de cyclocross e hoje é considerada como uma categoria à parte, que é a Gravel Racing. Então quando a gente pega a Diverge, tem amortecedor e tudo mais, quando a gente pega a Crux, é uma bicicleta mais rígida, mais leve e com uma geometria um pouco mais agressiva. Quando a gente fala aqui na Odd Velos, nós temos uma geometria muito próxima de uma Crux, por exemplo. Exemplo, entre-eixos da Odd Velos, o comprimento é o mesmo entre-eixo da Crux. Quando a gente fala em ângulo de selim, ângulo de tubo de selim, também é o mesmo ângulo de selim entregue pela Specialized lá na Crux. Parte de traseira dessa bike também, a traseira é um pouco mais agressiva. Quando a gente pega o ângulo da caixa de direção, é um ângulo um pouco mais fechado, até um pouco mais fechado do que a Crux. Então nós temos alguns detalhes nessa bicicleta, que torna ela muito próxima, ou até equiparada à linha da Gravel, à linha Racing da Gravel. Só que o que não é Gravel nessa bicicleta? A configuração, né? Então se a gente pega essa bike em relação a pneu e aro, nós temos um aro com perfil bem slim e um pneu 700x32, né? Então um pneu fino também, que não dá pra rodar no Gravel. Quando a gente pega em relação a transmissão, nós temos um câmbio traseiro Shimano Claris, de 8 velocidades, e nós temos um K7 de 8 velocidades 11x32, também uma amplitude de marcha que não fica legal pra Gravel. Assim como o pé de vela dela, é um pé de vela 50x34, é um pé de vela Rode Compact, né? Que é o menor da linha Rode, 50x34. Então quando a gente fala em Gravel, aqui o pé de vela também não atende. Entende? Então o guidão dela já é um guidão que tem um flare, muito pequeno o flare dele, que é a abertura aqui. Então o guidão da Gravel, o flare é maior. Então devido a esses detalhes, essa bike, quando a gente fala em geometria, atende, é bacana. Eu acredito que é uma bicicleta que vai entregar uma performance bem bacana em relação à geometria. Mas em relação a componentes, mas em relação a componentes, deixa muito a desejar. Mas agora vamos lá. E se a gente fizer essas alterações de componente Herbert, será que fica legal? Galera, sim, fica muito bacana. Inclusive, a gente tá aqui na Jazz Bike, e essa bike aqui foi encomendada por um cliente da Jazz Bike. E a Jazz Bike, ela tem essa característica de fazer as alterações necessárias. Então, algumas lojas você chega, é do jeito que tá na loja e acabou. Aqui na Jazz Bike não, eles conseguem fazer essas mudanças. Ah, eu quero essa bike, mas eu quero com alguns diferenciais. Então vamos falar um pouco mais sobre essa aqui que foi feita a alteração. O cliente já comprou e pagou, inclusive a gente vai te passar o valor. Vale ressaltar que essa Veloc, tanto essa quanto essa, é a modelo 2024. Só o único detalhe, que essa daqui é uma edição especial que saiu, que ela veio com a pintura da 2023. Geometria 24, pintura 23, porque a pintura 24 agora tá vindo brilhante. Então essa daqui, são pouquíssimas unidades que saíram e ainda tem algumas disponíveis aqui na Jazz Bike de Cascavel. Então, bacana. Vamos lá. Geometria 2024 já. Inclusive, é dessa geometria nova que a gente tá falando aí pra você em relação aos comparativos que a gente fez. Inclusive, quer saber um pouco mais do comparativo? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link pra você baixar uma planilha de Excel onde a gente botou todos os comparativos, os números reais do que a gente falou pra vocês, superficial, e você consegue baixar e analisar. Ok? Mas vamos lá, quais foram as alterações feitas nessa bike? Então, começando pelo que a gente falou, o pneu. Então lá a gente tinha um pneu 32. Aqui nós temos um pneu Kenda Piemont 40. O aro também não diferente. Mudança do aro, que é um aro com perfil bem slim, pra esse aro Strike, que já tem um perfil bem mais largo e dá uma configuração bem bacana pra bike. E aqui, Herbert, mas e o clearance? Olha só, galera, o clearance desse quadro. Aqui um pneu 40, tá? E a gente pode ver que o clearance, ou seja, o espaço pra pneus ficou muito bom. Tanto lá embaixo, ok? Quanto aqui em cima, também um espaço bem bacana. Então, sim, esse quadro suporta um pneu 40 tranquilamente. Então a primeira alteração foi essa, depois a alteração de transmissão. Esse é o novo câmbio Shimano Asera M3020, que ele já é compatível, inclusive esse K7 ou K7 Shimano, 1140. E sim, ele é compatível com o STI Claris, ok? Então aqui foi a outra alteração, que é câmbio traseiro e K7. K7 1140, vai dar um amplitude bem bacana aí no off-road. Outro detalhe, pé de vela. É, o câmbio dianteiro se manteve o Klares, que funciona bacana com esse pé de vela. E o pé de vela 4630. Esse aqui é o modelinho Shimano TY501. Tá aí, ó. TY501, tá? É 4630, ou seja, a dentição ideal aí pra quem quer fazer aquele rolê gravel. Além disso, o guidão alterado com flare. Então fizemos uma alteração aqui, colocamos o guidãozinho com flare, que entregou aí uma geometria de pegada, de empunhadura bem bacana pra essa bike. Então galera, essas alterações sendo feitas, essa bike é um excelente custo-benefício pra quem quer começar a rodar no mundo gravel. E detalhe, a cereja do bolo que eu considero são os freios Shimano. Então esse é um dos detalhes que, quando a gente pega alguns freios mais simples, não dá uma frenagem bacana pra bike. E essa bike, ela já vem com um par de freios Shimano, que entrega uma frenagem muito boa. Aí Herbert, e preço? E valor? Como que ficou? Então assim pessoal, o preço hoje dessa bike, no site da Ojo, preço sugerido pela Ojo, é R$ 5.399. R$ 5.399, tá? Fechadinha no grupo clares e tudo mais. É, fechada não, o pé de vela dela não vem em clares, é aquele pé de velinha ali ó. Esse é o pé de vela original dessa bike, tá? É R$ 5.399. Nessa configuração aqui na Jazz Bike, fazendo as alterações tudo, R$ 5.450. Deu a diferença disso, R$ 149. Porém, já sai gravel da loja, ok? Então, custo-benefício bem bacana. E como eu falei, aqui na Jazz Bike, eles conseguem fazer essa alteração. Enfim, bike gravelizada ficou bem bacana. O peso dessa bike é assim, aceitável. A gente não pesou elas, mas enfim. Caso vocês queiram peso e tudo mais, só deixar aí nos comentários. Pessoal, bike bem legal, mas me diz você, o que você achou dessa configuração? Deixe nos comentários, ok? Curtiu? Ah, eu quero saber mais, quero conversar com o pessoal da Jazz Bike. Inclusive, saiu o vídeo desse projeto lá no YouTube da Jazz Bike Cascavel, no canal. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o canal da Jazz Bike Cascavel. Espero que vocês curtam. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo.